Sete horas e doze minutos e esse final de semana tem um aniversariante, né? E é sobre ele que a gente vai conversar um pouquinho agora. Xalita, que prazer te receber, bom dia pra você. Xalita, vamos falar de Jesus Cristo. Coisa boa, né? Bom dia, saudade de vocês, que bom que a gente tá na véspera de mais um Natal. E o Natal é uma festa cheia de simbolismos, né? Em tese, é o aniversário do menino Jesus. As pessoas ficam trocando presentes umas pras outras, mas o grande recebedor, aquele que deveria receber os nossos presentes de Natal, é Jesus. Sabe que tem muitas histórias que cercam o Natal. Alguns dizem que a data escolhida, dia 25, é por causa do solstício de inverno, que começa a ser comemorado lá no hemisfério norte, e é o dia considerado mais curto, já no inverno. E celebrava-se uma festa pro Deus sol, porque a partir daquele dia, os outros dias seriam maiores. É cheio de simbolismo essa data. Aí vem o calendário cristão e coloca essa data como o nascimento de Jesus, que dá o mesmo sentido. Quer dizer, a partir do nascimento de Jesus, o mundo deveria ser completamente diferente. Segundo a tradição cristã, houve um Antigo Testamento, então houve a formação do povo de Deus com um homem chamado de Abraão, ali nascem as três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e aí vem muitos profetas pra preparar o nascimento de Jesus. E aí nasce Jesus, que significa um novo pacto de Deus com o mundo, que é o pacto do amor. No Antigo Testamento, o pacto é a lei, com Jesus é o pacto do amor. Então, a partir disso, a gente já teria que refletir que o Natal é uma festa de amor. É uma festa de perdão, é uma festa de reconciliação, é uma festa de encontro, é uma festa de celebração desta vida que nasce numa manjedoura pra nos ensinar, inclusive, a simplicidade. Aliás, hoje, a primeira mensagem que chegou aqui no nosso YouTube hoje, Charita, logo cedinho, do Manuel Joaquim, ele falou já desejando um Feliz Natal pra gente, pra família, apesar que Jesus não nasceu nessa data, mas segue a tradição. E é isso, mesmo com essas controvérsias, será que ele nasceu, será que ele fez tudo o que fez, o que ele deixou, principalmente, nessa questão do amor, e nós, como seres humanos, pra olharmos pra nossa humanidade como legado? Independentemente se ele foi o que foi, se ele fez os milagres que fez, se ele nasceu na data que ele nasceu, o que ele trouxe, hein, Charita? Olha, Michelle, vamos pegar um dos momentos da vida de Jesus narrado nos Evangelhos. Um momento, ele tava ali e alguns homens muito sábios da lei se aproximaram dele e falaram assim, Senhor, o que todo mundo quer é vida eterna. A gente passa por aqui e a gente quer essa recompensa do céu. O que a gente tem que fazer pra receber esse prêmio de vida eterna, né? De não morrer, mas de ir pra um lugar melhor depois. E aí ele disse assim, olha, toda a lei e todos os profetas se resumem apenas nesse mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a você mesmo. Aí pergunta assim, mas esse próximo? O que é o próximo? Quem é o próximo? Aí ele conta essa historinha. Imagina um homem que é assaltado, que tá doente, né? Que tá arrebentado, que tá machucado e tá ali jogado numa estrada. Passa um sacerdote, um cavalo e olha pra aquele homem e até tem um pouco de pena dele, mas vai embora. Passa um levita, que é um homem que entende muito de lei, um deveria ajudar o outro, né? Mas também vai embora. Passa um samaritano, que era um homem até que os judeus, era um povo que os judeus não consideravam, né? Um povo com direito à salvação, tinha um preconceito, briga entre eles. O que faz o samaritano? Ele vê aquela pessoa ali, doente, arrebentada, né? Por ter sido assaltado. Pega aquela pessoa, leva numa hospedaria, cuida dela e quando ele vai embora, ele fala assim, olha, continue cuidando até ele ficar bom. Aí Jesus pergunta, quem foi o próximo? Quem cuidou do outro? Então aqui é a grande inauguração de um outro sentimento que Jesus nos traz, que é o amor. Quando você olha o Antigo Testamento, ele tá cheio de proibições, né? De leis, o Deuteronômio, o Pentateuco, os primeiros livros, tudo pra falar dos seus deveres. A gente vai pro Novo Testamento, é Jesus falando do bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, é Jesus falando do filho pródigo, o filho que gastou tudo e volta e o pai recebe de braços abertos, é Jesus falando das vinhateiras. O tempo todo, ele traz uma dimensão do amor. Eu acho que se a gente quer homenagear o aniversariante, ou pensar um pouco no belo que ele fez, a palavra que resume o Natal, o sentido do Natal, e aí vem inclusive um outro símbolo, que é São Nicolau, que em tese teria gerado o Papai Noel, que também era um santo, que ajudava todo mundo. Então, o sentido do Natal é se olhar assim, olha, faltam dois dias pro Natal, que entidade eu posso ajudar, que pessoa eu posso ajudar, que cuidado eu posso ter com alguém, quem é o meu próximo? Como é que eu posso ajudar o próximo, que tá mais próximo de mim, a viver um Natal mais bonito? Xalita, você acha que, você tocou nessa questão do amor, dessa mensagem do amor que Jesus deixou, você acha que essa mensagem é que faz com que a figura de Jesus Cristo acabe se tornando, acabe ganhando essa força e se perpetuando do jeito que se perpetuou? Porque naquele tempo ali, na região ali da Judéia, por onde Jesus passou, não era tão incomum surgirem messias, profetas, e o Império Romano também não fazia muita cerimônia em botar todos eles na cruz. Por que que Jesus ficou? É muito interessante essa colocação, a gente vê que hoje, independentemente da religião que a pessoa participa, se é religiosa ou não é religiosa, a lembrança desse homem de Nazaré, que fazia milagres, que cuidava das pessoas, que falava de amor, como é que Jesus ensinava? Contando historinhas, que são as parábolas. Jesus não fica bravo com o pecador, com a mulher que traiu o marido, que tinha vários maridos, ele perdoa, aliás, ele recebe as crianças, o que era incomum naquela época, ninguém dava atenção para a criança, ele se revela uma mulher no Poço de Jacó. Então, toda a construção da narrativa da vida de Jesus, que a gente recebe pelos evangelistas, porque ele nunca escreveu nada, é uma narrativa de amor. Mesmo aquele homem que era um cobrador de imposto, que todo mundo detestava, que subiu numa árvore para ver Jesus, ele fala, desce dessa árvore, eu vou jantar na sua casa. Ele é o do acolhimento. Tem uma figura muito interessante de reflexão da vida de Jesus, que são os leprosos. Quem eram os leprosos? Eram pessoas que tinham lepra, doença, mas que lá eles consideravam que, ou eles foram castigados por Deus, então eles ficavam separados, e eles contaminavam outras pessoas. E aí Jesus recebe os leprosos. Ele não tem preconceito com ninguém. Por isso que às vezes é estranho algum discurso religioso, e olha que interessante, a palavra religioso, religião, vem de religação, religar. É meio estranho, né, uma pessoa com discurso religioso ficar desligando as pessoas. Seria desligação, não religião. Então toda proposta de Jesus é essa proposta do amor. E os seus seguidores também. Há muitas pesquisas, né, das pessoas mais valorizadas ou admiradas no mundo. Invariavelmente Jesus é uma das primeiras que surgem. E aí vem um outro, que é o grande seguidor de Jesus, e que revoluciona a sua igreja, que é Francisco de Assis, São Francisco. Que também não tinha preconceito com o leproso, que cuidava das pessoas mais pobres, que era generoso. Eu acho que é interessante a gente pensar nas vidas que marcaram a história. A gente pode se lembrar de vidas que se marcaram negativamente. Você fala em Hitler, as pessoas lembram quem foi Hitler. No Mussolini, lembram quem foi. Mas sempre no sentido ruim. Quando você pensa numa figura de Jesus de Nazaré, esse homem pleno de amor, eu acho que tem um símbolo bonito aqui da gente olhar e continuar respeitando, admirando. Sabe que mesmo alguns filósofos que nem acreditavam tanto em Deus como Nietzsche, mas Nietzsche dizia assim, olha, se toda religião fosse baseada nesse jovenzinho Jesus Cristo, no tipo de ensinamento que ele dava, eu seria plenamente cristão. Porque nem sempre os cristãos são de fato seguidores de Cristo. Ou conseguem realizar na sua vida esse jeito lindo de amar as pessoas que tinha Jesus Cristo. Eu acho que não tem nenhuma personalidade na história mundial que foi tão reproduzida, às vezes não tão fielmente assim, mas ainda assim reproduzida, e retratada, né? Eu lembro que eu fiz um curso que chamava Aprendizes do Evangelho, e eu questionava muito. Nossa, as pessoas falam com tanta propriedade, porque Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Mas sabe, assim, isso ao longo da história vai se perdendo. E você vai, como jornalista, até a gente vai dizer, será que foi isso mesmo? E aí eu lembro que eu fiz minha primeira viagem para a Europa, e eu fui nos museus europeus, e eu fiquei chocada com a quantidade de obras que retratam Jesus Cristo. E aí você fala em cristianismo, Oxalita, o que é exatamente você ser cristão? Necessariamente você precisa ser religioso? Michelle, olha que interessante quando você fala dessas obras de arte, né? Se a gente pegar os grandes artistas, né? Da Idade Média, da Idade do Renascimento, né? De Leonardo da Vinci, a Michelangelo, a Caravaggio, a Rafael, todos eles retratam a dimensão do sagrado de Jesus, que é uma visão muito bonita de você retratar a dor. Você tem pinturas belíssimas, né? Da Senhora das Dores, da Mãe de Jesus com seu filho na cruz, como o Mauro falou, não era incomum crucificar as pessoas na época, era uma maneira que eles faziam o tempo todo, né? A vida tinha uma outra dimensão, mas a maneira com que esses artistas se inspiravam de luz e sombra, de tristeza e alegria, Caravaggio é um deles, né? Dos símbolos, inclusive, de algumas histórias. Hoje há uma historiografia muito profunda pra entender o que aconteceu mesmo na vida de Jesus e o que foi criado pra simbolizar alguma coisa. Que é uma história interessante, por exemplo, quando a gente olha o primeiro milagre de Jesus, a gente se lembra lá das bodas de Caná. O que é isso? Teve uma festa, as pessoas estavam ali festejando e de repente acabou o vinho. Imagina uma festa sem vinho naquele tempo. Aí a mãe de Jesus diz pra ele, eles não têm mais vinho. Aí ele fala, mas mãe, não chegou a minha hora ainda, né? Aí ela olha pra aqueles homens e fala assim, façam tudo o que ele disser pra vocês. E aí Jesus transforma a água em vinho. Isso aqui tem uma dimensão simbólica. Vinho na Sagrada Escritura, vinho na mitologia greco-romana, significa alegria. É como se a mãe dissesse assim, meu filho, não tem mais alegria no mundo. E aí ela olha pra aquelas pessoas, façam o que ele tá fazendo, que a alegria vai voltar. E Jesus transforma a água, a água tinha o sentido de limpar pecado, de purificar, por isso que o batismo é utilizado com a água. Então ele transforma essa preocupação com o rigor da norma, da lei, na grande dimensão do amor, na alegria. Então você quer ter uma vida alegre, você quer ter uma vida feliz? Tenha compreensão da base do que vem do cristianismo. Aí você pergunta assim, eu preciso ser religioso, ir a uma determinada religião específica, as religiões cristãs são muitas, né? Na verdade o conceito de cristão significa, eu olho pra figura de Jesus Cristo e tento viver na minha vida o que ele estaria vivendo se estivesse no meu lugar. Eu devo perdoar ou não devo perdoar? Eu devo me vingar ou não devo me vingar? Eu devo ser arrogante com as pessoas ou devo ser generoso com as pessoas? Então se eu conseguisse estudar um pouquinho a vida dele, compreender os seus ensinamentos e aplicar isso nos meus cotidianos, aqui tá a beleza do conceito de ser cristão. No mais próximo. É interessante que as vezes falam assim, eu vou lá pra floresta amazônica salvar a floresta, ou eu vou na África, né? Enfim, ajudar as pessoas que passam em situação de dificuldade. Bem, na sua rua tem gente passando fome. Ali tem uma pessoa mexendo no lixo, você olha e fala assim, cuidado pra não sujar a rua, hein? Mexendo. Mas você não pode ajudar uma pessoa que tá ali? Aí tá a riqueza do cristianismo. No próximo. Até queria, aproveitando isso como um gancho, e a gente já tá se encaminhando pro final aqui do nosso tempo, aproveitando isso que você tá dizendo como um gancho, onde é que Jesus estaria hoje? Se ele estivesse aqui pelo planeta, encarnado, em que lugares ele escolheria pra estar? Vocês acabaram de falar, né, da derrubada do veto de uma lei que vai receber o nome do padre Júlio Lancelotti. Estaria padre como o padre Júlio Lancelotti, estaria com tantas líderes comunitárias, de tantos espaços, Brasil afora, o mundo, fazendo o bem, cuidando das pessoas, ele não estaria em grandes palácios, não é isso. Não que as pessoas não possam ter palácios, que elas não possam, não podem ter dinheiro. Podem ter dinheiro, podem usufruir do salário que elas recebem, mas é uma compreensão de que é felicidade, né, a ponte que nos liga a Deus só na simplicidade. A gente veio sem nada e vai morrer sem nada. Você não leva os seus títulos, ganhei título disso, daquilo, sou melhor nisso ou naquilo, ou dinheiro que eu recebi, esse carro. Você pode usufruir dessas coisas. São Francisco dizia isso, né, a consciência da humildade não está em você não ter as coisas, mas está em não permitir que as coisas tenham você. Quando a sua vida era toda focada em ter coisas, né, você vira posse das coisas que você tem. E deveria ser o contrário. Eu quero, antes de terminar, aproveitar esse clima de Natal, já que teve canções aí, pegar um... Pegar um Vinícius de Moraes. Olha que bonito esse poema de Natal do Vinícius de Moraes para, de repente, na noite de Natal, em casa, em família, alguém escolher algum poema de Natal, dizer um para o outro, né? Diz Vinícius de Moraes. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para acolher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será nossa vida. Uma tarde sempre é esquecer, uma estrela se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer, uma canção sobre um berço, um verso, talvez, de amor, uma prece por quem se vai, mas que essa hora não esqueça. E por ela os nossos corações se deixem graves e simples, pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem. Da morte apenas nascemos imensamente. Vinícius de Moraes. Às vezes a gente olha para a nossa família, eu, por exemplo, não tenho pai, não tenho mãe. Vinícius de Moraes, e o Vinícius de Moraes. A gente olha para o Natal e fica falando assim, nossa, no álbum de fotografia tem tanta gente faltando, queria que a minha mãe estivesse aqui, o meu pai estivesse aqui. Nesse poema ele fala um pouco disso, a nossa vida é uma passagem aqui. Olá, eu sou o Diego Amorim, chego agora à sua programação da Nova Brasil FM para te informar que... Peraí, peraí que está... O que a gente... Opa! Envolvamento aqui, hein, pessoal? A gente falou das músicas do Diego, ele vai começar de novo, né? Ele aparece, ele surge. É tipo uma entidade, assim, entendeu? Tudo certo aí? Tudo certo? Acho que agora sim, agora sim. Pode concluir, pode concluir. Oxalita. Estava dizendo que até nessa reflexão aqui do Vinícius de Moraes, quando a gente olha o álbum de fotografia e fala assim, não tem mais essa pessoa, não tem mais essa, que saudade dessa. A gente pode compreender a efemeridade, né, da vida, mas dá um sentido bonito a essa vida, né? Que seja uma noite de perdão, as famílias brigaram muito por eleição, por disputa, por política, né? Se a gente conseguisse deixar isso um pouquinho de lado, foi assim, olha, nas nossas diferenças, vamos ver o que nos une. E o que nos une é esse sentido de celebrar a vida, de viver o amor. Gabriel Chalita, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, super especial a sua participação, estávamos com saudade, volte sempre, e um lindo Natal pra você, e pra todas as pessoas que estão junto com você nessa jornada. Obrigada, Chalita, você faz toda a diferença, que é muito bom ter a sua companhia, um ótimo fim de ano, esperamos nos encontrar com mais frequência também no ano que vem. Um beijo grande. Um beijo, um beijo, feliz Natal. Obrigada.